E aí guerreiros e guerreiras, vigilantes de todo o Brasil, Ulisses Costa aqui, instrutor de segurança, profissional de segurança. Hoje eu me deparei, na verdade foi ontem, e eu abri agora meu YouTube vídeo novo, uma matéria sobre vigilantes, sobre segurança privada no SBT. E quando a gente vê uma matéria boa, bem construída, bem feita, vale a pena comentar. E eu queria fazer um react aqui com vocês, para quem não viu ainda, ver os meus comentários breves, né? Vamos focar mais na matéria do que nos meus comentários, mas muito legal. Então, vamos lá, todos os créditos do SBT, ok? Um levantamento exclusivo do SBT mostra que o número de vigilantes em atividade no Brasil cresceu no ano passado. Esse aumento vem na contramão do tamanho das polícias por todo o Brasil. O efetivo tem diminuído, ano após ano. Fazer com excelência, fazer além, né? Mas sempre dentro da legalidade. Turma lotada de futuros vigilantes. E é legal que eles frisam que o número de vigilantes cresce e o número de polícias diminui. Mas tem um adendo aqui, né? Cresce o número de vigilantes formados. O que não quer dizer que cresce o número de postos de serviço, né? Tem isso. Que aprendem nas aulas teóricas conceitos valiosos para uma profissão arriscada. Cumprir as leis, isso é essencial. A nossa atividade, a atividade de segurança, ela é legalista, ela é normativa, ela preza muito pela questão da ética. Eles ainda têm treino de defesa pessoal e de tiros. Hoje são 250 alunos neste centro de formação. Número que nos próximos meses deve atingir a capacidade máxima de 500 candidatos. Tem que ter escolaridade mínima, tem que passar por exame psicológico, exame médico. Ele tem diversas certificações que ele tem que entregar. E a gente repassa todas essas informações para a Polícia Federal. Uma vez que a Polícia Federal dá o ok, ele pode iniciar o curso aqui na Academia de Formação. Aí eu pergunto, se tem tudo isso, por que o vigilante não pode ter direito ao porte de arma, né? Tem que ter escolaridade mínima, exame médico, exame psicológico, uma série de certificações. Ser autorizado pela Polícia Federal, ser aprovado em curso de formação. Bom, vida que segue, vamos lá. A quantidade de vigilantes cresceu no Brasil no ano passado. São quase 800 mil em todo o país, segundo a Polícia Federal. Eles têm esses dados aí de quase 800 mil, mas com certeza é muito mais. Porque eles estão considerando 800 mil, provavelmente, que estão em atividade, né? Estão com a CNV em dia, que estão com a reciclagem em dia. Muito provavelmente esse número não está contando as pessoas que não realizaram a reciclagem. Porque, na verdade, são muito mais, né? 26 mil a mais que o registrado em 2021. Esta alta ocorre em meio ao crescimento de 30% de crimes contra o patrimônio, de acordo com dados da Secretaria da Segurança Pública. Só aqui no estado de São Paulo são 200 mil vigilantes. Mais do que o dobro do número de policiais militares. Olha que interessante. Só no estado de São Paulo são mais de 200 mil vigilantes. Eu falei isso na época de eleição, né? A gente queria mudanças, falando para colocar um deputado federal. A gente não conseguiu colocar nem um deputado federal, nem um deputado estadual. E com mais de 200 mil profissionais em atividade, fora os que estão aí procurando vaga de emprego, a gente tranquilamente conseguiria eleger uns três deputados federais e uns três deputados estaduais. Mas não conseguimos se unir com a convicção de colocar um nome, né? Quem sabe no futuro. O efetivo de IPMs deveria ser pelo menos 25% maior, segundo especialistas em segurança. Com isso, a saída é contratar o serviço de vigilância e pagar pela proteção. Desde 2014, 2013, estamos falando de uma situação de oito anos. Os efetivos das polícias vêm diminuindo no Brasil, principalmente em São Paulo. São vários os fatores. Um deles, logicamente, são os baixos salários. Para o coronel da reserva da PM e doutor em direito pela PUC, ainda há necessidade de abrir novos concursos e montar um plano para fortalecer a segurança pública. Seja no trabalho dos policiais ou no dos vigilantes, os valores são os mesmos. Gratidão, compromisso, dedicação, realmente. Transmitir confiança. Acho que essa é essencial. Bom, o que vocês acharam aí da matéria do SBT? Eu gostei. Tem algumas lacunas, óbvio que é um negócio bem arrozinho com feijão, mas só de você colocar num jornal principal aí, de uma rede aberta de televisão, falando com os vigilantes com respeito, com carinho, né? Mostrando como que é a formação do vigilante, quais são os requisitos para que o cidadão de bem conheça um pouco mais da segurança privada, eu achei uma matéria excelente. Se você também gostou, compartilha. Não esquece de se inscrever, de deixar seu like. Entra no nosso site aí também, instrutorulis.com. Vou ficando por aqui. Sua vida é sua prioridade. Falou. Fui. Fui. E aí